Olá meus amigos do canal História Minutos, sou o professor Adriano. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre os títulos de nobreza. Acompanhe comigo esse vídeo. Nobreza é um grupo social formado por poucas pessoas e caracterizado pela riqueza e por privilégios adquiridos com o nascimento. Também é chamada de aristocracia. Na Europa, durante a Idade Média, a nobreza era formada por grandes proprietários de terras que herdavam de seus pais ou recebiam do rei títulos de nobreza. Os principais títulos de nobreza, começando do mais inferior, são Barão, Visconde, Conde, Marquês e Duque. Acompanhe um pouco de cada um comigo. O título de Barão. O título de Barão é um título inferior aos demais. O berço dessa palavra se encontra no germânico Baro, que originalmente significa homem livre. Embora os oficiais assim chamados fossem dependentes diretos do rei, o título era concedido a pessoas de destaque na comunidade, pelo seu bem-sucedido desempenho profissional. No Império Romano, era um cargo administrativo, cujo ocupante se incumbia da fiscalização dos prefeitos, que atuavam nas redondezas da capital romana. O título foi criado pelo imperador Adriano, para premiar soldados e administradores que se destacavam em suas atribuições, mas que não tinham direito a assento na alta nobreza de Roma. No Brasil, ficaram famosos os Barões do Café, elite rural que comandou a vila de São Paulo e do próprio país por décadas. Título de Visconde. O Visconde, o mesmo que Viciconde, do latim Viticometis, ou seja, o substituto do Conde, designado para desempenhar suas funções quando ele estivesse impedido ou ausente. Na realidade, o funcionário que substituía o Conde na administração do Condado, a partir do século X. O título passou a ser outorgado também aos filhos dos Condes. Título de Conde. Na Roma Antiga, o vocábulo latino comes comites, aquele que comanda, que deu origem à palavra comitiva, se referia a aqueles que viviam na órbita direta do imperador, seus assessores e oficiais palacianos. Compunham o conselho particular do monarca e o acompanhavam em viagens e negócios, quando exerciam função adjunta e poderes delegados pelo soberano. O valete, conhecido nas cartas do baralho, é o mesmo que Conde. Título de Marquês. Na hierarquia da nobreza, é inferior somente ao duque. Seu nome vem do provençal dialeto medieval falado no sul da França. Ali se chamava originalmente de Marquês o intendente de fronteira, também chamado de Governador de Marca. Marcas eram distritos localizados em zonas de proteção, nas regiões fronteiriças ou não pacificadas. Aí, o Marquês tinha amplos poderes e respondia pela administração civil e pela defesa militar. Ou seja, era o senhor de terras fronteiriças. Duque. O duque é o mais elevado título de nobreza nas principais monarquias ocidentais. Abaixo apenas de príncipe. Normalmente, o filho da família reinante. E tem origem no império romano, cujos comandantes militares recebiam o nome de dux. Palavra latina que significava aquele que conduz. O que vai à frente, o pastor. O primeiro duque de que se tem notícia foi o de Castelanos, no século XII. Entre os povos antigos, o duque era um merecedor de honrarias, como se fosse parente do rei. Na Rússia, havia o título de grão-duque, entre o duque e o czar. E na Áustria, a mesma distinção foi instituída como título de arqueduque. No Brasil, durante o império, muitas pessoas, pertencentes às classes ricas, receberam títulos de nobreza. A maioria delas era constituída por fazendeiros do café. Por isso, ficaram conhecidos como barões do café. Outras, porém, não eram proprietários de terras. Esse foi o caso do industrial Irineu Evangelista de Souza, que recebeu de Dom Pedro II os títulos de barão e visconde de Mauá. No Brasil, essas designações da fidalguia aportaram no século XIX. No total, 1.211 títulos de nobreza foram distribuídos por aqui. Mas com uma diferença importante, eles não eram transmitidos de pai para filho. Se o herdeiro de um nome quisesse ter o direito à mesma honraria, teria de pagar ao governo. Um título de duque, por exemplo, custava três vezes mais que um de barão. Com a proclamação da república, em 1889, todos os ícones dos tempos de monarquia foram banidos pelos militares, incluindo os títulos de nobreza. Hoje, essas condecorações não são mais usadas em nosso país. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus!